A manchete é, Senado dos Estados Unidos aprova a maior lei de política industrial da sua história. E isso, evidentemente, nos conduz a uma pergunta. E aí, o neoliberalismo acabou? Ou o neoliberalismo está acabando? Bom, o vídeo de hoje é para ajudar a responder essa pergunta. E para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender o que é, de fato, o neoliberalismo. Bom, o neoliberalismo é reconhecido pelo desmonte do Estado. Portanto, pouco investimento público, política de privatizações, controle do gasto público. Isso vem com liberalização dos fluxos comerciais e financeiros. E vem com financeirização em detrimento da industrialização. Só que isso, minha gente, não é o neoliberalismo. É assim que o neoliberalismo é percebido, sobretudo no mundo desenvolvido. Porque no mundo não desenvolvido, a gente pode acrescentar aí a austeridade fiscal, a exigência, portanto, de superávit fiscal, o autodesemprego e o autoritarismo. No limite, a guerra. Bom, se essas características visíveis do neoliberalismo não são o neoliberalismo, o que, de fato, portanto, é o neoliberalismo? Nesse sentido, eu vou me apropriar da construção de Gerardo Menil e Dominique Lévy, autores marxistas que classificam o neoliberalismo como o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, a atual fase do capitalismo. Vejam, como eu disse, o neoliberalismo se percebe no desmonte do Estado, na liberalização, na financeirização, no crescimento baixo e no excesso de crédito. Mas ele é determinado como o período histórico de hegemonia da classe burguesa estadunidense sobre o capitalismo. Portanto, o neoliberalismo é a política do período hegemônico dos Estados Unidos. Não se resume, portanto, a um conjunto de práticas macroeconômicas. A principal determinação que distingue a fase neoliberal da fase industrial do capitalismo capitaneado pelo Estado, que se tinha anteriormente, é dada pelo fim da Guerra Fria e pela consolidação dos Estados Unidos como liderança de um mundo unipolar. Vejam, o conjunto de práticas macroeconômicas utilizadas para identificar o neoliberalismo não o define. Apenas mostra que tais práticas existem para defender os interesses de determinadas classes dominantes de determinados países, todos sob liderança dos Estados Unidos. Uma das características centrais do neoliberalismo é a financeirização. Só que essa mundialização da atividade financeira não é bem mundial. É organizada no dólar e pelas ações capitaneadas pelo Banco Central dos Estados Unidos, pelo sistema organizado pelo FED. Ou seja, é uma financeirização comandada pela classe dominante dos Estados Unidos. As medidas neoliberais produzem hiperconcentração em função da redução da demanda ocasionada pela diminuição dos gastos públicos. Isso dificulta a vida dos capitais médios. Acaba, assim, os exterminando. Porém, isso acaba consolidando os capitais mais desenvolvidos. Desse modo, o consenso de Washington determina políticas que, nos países ricos, liderados pelos Estados Unidos, que se baseiam no consumo interno das famílias, em déficits comerciais e em excesso de crédito. A poupança externa supra a demanda e os fluxos comerciais mantêm a expansão do mercado financeiro via inovações. Essas condições mantiveram o ritmo de concentração alto e o nível de reivindicações sociais administrável, mesmo com mais desemprego, menos renda e menos assistência social. O grande problema acabaram sendo as crises sistêmicas, cada vez mais agudas e mais recorrentes, causadas pelas bolhas financeiras e estimuladas pela alavancagem no mercado de capitais. Enquanto isso, no mundo não desenvolvido, se teve o fim dos processos de industrialização com as práticas de redução do gasto público. Nesses locais também se observou a alternância entre períodos de crescimento com períodos de forte retração do PIB. Paralelo a isso também se teve a interrupção dos processos de construção de aprofundamento das democracias burguesas, com a imposição de golpes de Estado, autoritarismo e muitas facetas de militarismo. A diminuição das políticas sociais e a interrupção dos processos de industrialização exigiram força bruta do imperialismo na periferia do sistema para exercer controle social. A questão é que a administração do neoliberalismo, no sentido de concentrar a riqueza no polo mais rico, vem exigindo cada vez mais esforço. Por exemplo, o fator consumo das famílias é determinante para a sustentação do mercado financeiro dos Estados Unidos, que, se vocês entenderam, é aquilo que sustenta o sistema financeiro globalizado baseado no dólar. Ao cabo, é o que sustenta, portanto, o neoliberalismo. Essa dificuldade mais a ascensão da China mudam a correlação de forças, implicando mudanças nas práticas da classe dominante do neoliberalismo. Notem, o que permitiu a burguesia estadunidense estabelecer práticas neoliberais foi a existência de um mundo unipolar. Havendo um só polo dominante, liderado pelo dólar, esse polo pode impor formulações econômicas para o resto do mundo a fim de construir um modelo de autopreservação. E esse modelo foi bem sucedido no sentido de concentrar riqueza no polo mais rico do mundo. Só que, ao mesmo tempo, produziu uma série de crises de realização do capital. Ao transferir a estrutura produtiva para a Ásia e se concentrar no mercado financeiro, passou-se a depender muito mais do capital fictício, ou seja, das inovações financeiras para sustentar o mercado de capitais, potencializando as crises, afetando o consumo das famílias, o que, por sua vez, retroalimenta a crise. O neoliberalismo, portanto, falhou em enfrentar as crises e, ao mesmo tempo, impedir, via imperialismo, o desenvolvimento da China. E o desenvolvimento da China ameaça acabar com a existência de um mundo unipolar. Ameaça a hegemonia do dólar. Abre uma disputa pelos interesses da burguesia auxiliar à burguesia dos Estados Unidos. Tipo a Europa, que usa o sistema do dólar. Ou seja, na prática, traz imposições à burguesia dos Estados Unidos. Não é mais possível, nessa configuração, sustentar um crescimento baixo na centralidade do sistema. Crescimento baixo, característica do período neoliberal, significa mais concentração da riqueza. Mais concentração, mais crises, mais ameaças à burguesia auxiliar à burguesia dos Estados Unidos. Mais conflitos sociais. Isso significa que, para manter o neoliberalismo enquanto fase de dominação da burguesia estadunidense no mundo, os países centrais precisarão crescer mais e distribuir alguma riqueza. Vejam, gente, é um efeito parecido com aquele provocado pelo socialismo na Europa Ocidental. Efeito que acabou construindo, na Europa, o estado de bem-estar social. A diferença, agora, está no mundo não desenvolvido. Que, naquela época, não convivia com as práticas neoliberais. Na época, era mais uma questão de o mundo livre vencer. Hoje, não. Hoje, o mundo não desenvolvido se mantém refém das estruturas que beneficiam a concentração da riqueza nos países ricos. Por isso, gente, que, nesse momento, os Estados Unidos estão fazendo política industrial. Estão sustentando déficits históricos. Tudo isso para conseguir um crescimento de 5,6%. Enquanto que, aqui, no Brasil, mundo não desenvolvido, existe uma insistência em liberalização de fluxos, ajuste fiscal. Ou seja, formulações que mantêm o crescimento muito baixo. Então, minha gente, respondendo a pergunta lá do início do vídeo, ou seja, será que vai acabar o neoliberalismo porque os Estados Unidos estão abandonando as práticas de Estado Mínimo? A resposta é não. Neoliberalismo não é Estado Mínimo. É a fase de dominação da burguesia estadunidense sobre o capitalismo. O neoliberalismo pode até acabar, mas não vai ser por isso. Ele vai acabar se a China venceu os Estados Unidos na disputa de hegemonia político-econômico global. Vejam, os países centrais liderados pelo capitalismo acabarem com as práticas de Estado Mínimo, portanto, não significa que, na periferia do sistema capitalista, essas práticas de imposição do Estado Mínimo vão acabar. Ao contrário, temos a tendência de, nessa disputa do neoliberalismo com a China, termos ainda mais pressão no mundo não desenvolvido para a execução de práticas neoliberais. O Estado deve crescer, agora, somente no mundo desenvolvido. Então, para o neoliberalismo acabar, de fato, a China tem que vencer. E vejam, até lá, mesmo que, em algum momento, novamente tenhamos um mundo bipolar, as áreas de influência de Washington, que não são regiões desenvolvidas do planeta, vão continuar submetidas a políticas de Estado Mínimo, austeridade, privatizações, autodesemprego, crescimento baixo e por aí vai. E sempre que os assassinos econômicos não dão conta de manter essas políticas nas suas áreas de influência, o imperialismo leva a guerra até esses países. Então, gente, fundamental, neoliberalismo não pode ser determinado pelas suas práticas, porque, senão, a gente não entende como que os Estados Unidos começaram a gastar e começaram a aumentar a participação do Estado para fortalecer a sua economia, ao mesmo tempo que o neoliberalismo continua existindo ao sul do Equador. Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui no comentário fixado referências de textos para vocês aprofundarem esses conhecimentos. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, indica para os seus amigos, se inscreve aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E, se puder e quiser, colabora com a manutenção do canal. As formas para fazer isso também vão estar aqui no comentário fixado. Era isso hoje. Tchau, tchau.